Não pode se sentir sozinhos, não é só a Juvenal. A Juvenal foi a primeira, foi o meu start. Inclusive o alerta para todas as polícias, para todas as brigadas, para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas há uma movimentação no Estado de busca de proteção, de condições, de luta pela escola. Nós, da Escola Juvenal Miller, agradecemos a presença de vocês e é um momento muito oportuno para nós. Nós nos sentimos desamparados e contamos muito com políticas públicas inovadoras que pensem na segurança. A nossa intenção é exatamente colocar em diálogo a gestão da segurança, que eu quero agradecer. Obrigada à Secretaria, à Polícia Civil e ao Deputado, com os gestores municipais. Lamentar profundamente e convidamos e convidamos a Coordenadoria de Educação. As nossas escolas são lugares que merecem segurança, felicidade. Porque a gente tem que sentir os cidadãos e cidadãs que as políticas públicas têm que ser mudadas, se não estão bem, se não estão valendo a educação igualizada para cada um e cada um. Obrigada. 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 Obrigada.